Carinhosa de me chamar e confiar a esse personagem, tanto dela como Valcia, e vou procurar correr atrás, corresponder ao máximo de tentar ser mais um para contar da melhor maneira possível essa história que é bem interessante, que é um novelão mesmo. Ele é bom caráter, ele é da família de justiça. Isso a gente não sabe. Ah, é? Aí só o Valcia Carras pode responder. Eu entendi que o mocinho era bom caráter, que ele ia lutar para não ter mais mal. Eu não sei se ele é o mocinho, esse que é o negócio. Ah, é? A gente não sabe realmente, acho que o Valcia deixou isso bem claro, quer dizer, é uma obra inteiramente aberta, de verdade. Então eu acho que dificilmente o personagem da Juliana Paz vai virar bandida, ela será a mocinha, acredito que sim, aquela dona do pedaço, mas o resto eu acho que está tudo na mão da autora. Não é possível. É verdade. Agora você tem uma relação de Romã e Julieta, isso? É porque as famílias são rivais, então cria essa dificuldade, mas tudo se desenrola logo no primeiro capítulo. Então a novela também não esconde muito as tramas, ele propõe o negócio, logo depois ele desenrola, ele vai propondo. Então é uma cabeça que é uma cabeça muito doida, né? Que a gente tenta acompanhar da melhor maneira possível. O Velho Chico, que os dias eram assim, então eu não estou tanto tempo... Eu até brinco com a Globo, porque eu sou um dos atores mais baratos da Globo, porque na verdade eu não sou um ator da Rede Globo, eu não sou um ator da Rede Globo, porque eu não sou contratado, eu sou por obra, já há uns 15 anos, quase 20 anos, mas ao mesmo tempo eu estou sempre trabalhando, então eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento ainda, já que na Globo tudo começou com força na minha carreira. Mas é um galã barato, então, a gente pode dizer isso. É um dos galãs mais baratos. Não sei, aí você dizia, fácil eu sei que eu sou, barato eu não sei. Marcos, o personagem é o Homem Busco, um pouco de você também, né? Porque anda a cavalo, você acabou caindo um pouco no seu mundo, não imagina isso. É, mas ele vai logo para São Paulo, ele vira um advogado de São Paulo, ele monta o escritório em São Paulo. Então isso fica uma referência dessa coisa mais rural, ele realmente traz esse lado meio rural, mas eu acho que na trama isso vai se transformando e ele vai virando um homem mais urbano nesse sentido. Mas fica toda essa questão para trás, esse lado mais luxo, esse lado da família de justiceiros, o que isso ainda pode aflorar nele, a gente não sabe. Como é para você ser dirigido por sua ex-esposa, a mãe da sua filha? Eu acho maravilhoso, minha filha está nas nuvens, minha filha está felicíssima de ver o pai e a mãe trabalhando juntos. Acho que para a gente também é um recomeço de uma nova história, tem sido muito legal para mim também, acho que poder ser o protagonista da Amora, uma novela importante para ela também, acho que é importante para todo mundo, essa novela é importante para mim também, para todos os atores que estão envolvidos de uma certa maneira. A gente poder, de alguma maneira, resgatar o prazer do entretenimento na novela das nove, isso é muito legal. E esse é o momento das mulheres, cara, é isso aí, a dona do pedaço, elas são as donas do pedaço mesmo, a gente tem que comer pelas beiradas. Agora, Márcio, você falou que trabalha por obra, você acha que facilita melhor o ator escolher melhor o papel? Cara, eu não sei dizer isso, foi uma questão que lá atrás, quando me chamaram para fazer o Mandrake, existia uma incompatibilidade de eu estar no Mandrake, na HBO, e estar na Rede Globo. E era um final de contrato, foi uma coisa natural, eu só não renovei e continuei. De lá para cá, eles continuam me chamando, eu fiz outros trabalhos, fiz para o Multishow, fiz outros trabalhos também, continuei no cinema, continuei fazendo novela. Então, eu não sei te dizer o que facilita, eu acho que a gente fica um pouco mais livre para escolher, mas eu acho que isso é muito pessoal, eu acho que eu não tenho nada contra um contrato longo. Você consegue ver a novela um pouco mais? Pô, eu adorei aquela novela, eu acho que aquele personagem que eu adorei fazer, a minha parceria com a Flávia e com a Camila era muito divertida, eu adorava essa questão de ser filho de Emanjá, essa força do espiritismo. É, vamos ver se ele morreu mesmo, vamos entender, mas é legal, né? Eu estou com essa novela, estou voltando com A Dona do Pedaço, acho que a vida está sendo bastante generosa comigo aí. Essa é a primeira novela do Valsir? Eu fiz Esperança, quando o Valsir entrou no lugar do Benedito, eu fiz uma participação com ele. E estou bem feliz, eu acho que o Valsir é um cara, quando eu falo doido, porque ele é muito criativo, então ele é capaz de ter as ideias mais loucas do mundo e a gente, de alguma maneira, tentar transformar essas ideias em uma coisa crível, real. Esse é um exercício bem bacana. Não sei se o Brasil não é um país que não dá força para a cultura. Eu acho que os políticos, de alguma maneira, não enxergam a cultura como uma forma de transformação social de verdade, o que é uma pena, né? Mas eu acho que o Brasil tem uma potência cultural enorme. O Brasil é uma expressão internacional na música, é uma expressão internacional na dança, é uma expressão internacional no cinema. Então, eu acho que não adianta a gente correr. Os políticos podem brigar, mas infelizmente, quer dizer, felizmente a cultura resiste a tudo isso, porque a cultura somos todos nós, então não tem como lutar contra a cultura. E a gente lida com uma cultura difícil há muitos anos. São muitos anos de um ministério com muito pouco recurso para fazer. E, ao mesmo tempo, a gente faz milagres. Então, eu ainda acredito que continuaremos fazendo esses milagres aí, valores na cultura. Eu estava comentando com ela aqui, não, descantando. Você está bem a beça. Você está bem com os peixes. Ela falou que está gato. Você está gato. Obrigado. Você acha que você ficou melhor? É o que vocês podem dizer. Eu estou me sentindo muito bem, assim. Estou bastante, estou com saúde, estou animado, estou com energia para fazer as coisas. Então, estou mais experiente, que é uma coisa boa também. Mas a vida é isso, estou no melhor que eu poderia ter. O melhor que a vida poderia me oferecer é isso, é o que ela está me oferecendo hoje. Então, eu fico feliz de você me fazer esse elogio. Eu jogo futebol, jogo tênis, faço pilates. Então, eu tenho uma vida, eu procuro cada momento que eu posso estar me exercitando. Acho que o exercício é muito importante e a alimentação também, basicamente. Mas não quero ser exemplo para ninguém, não, né? Já lembro. Nath, como se é um mocinho assim, esse casal, você acha que vão chipar? Porque hoje tem essa coisa de chipar na internet, né? Esse casal? É, esse casal no início de você, nossa, bacana. Eu espero que sim, eu acho que sim. Acho que a gente tem uma química bem legal. A Juliana é uma parceiraça. Juliana também é uma atriz muito parecida comigo. No set, quer dizer, está sempre disponível para fazer, para acontecer, para a coisa flua da melhor maneira possível. Eu acho que isso é o que a gente está querendo, sabe? Todo mundo ser bem feliz nesse trabalho, porque a novela já tem um peso. A novela são muitos... A gente não só trabalha quando está gravando, mas tem que trabalhar muito fora, para decorar texto aberto, para pensar no que vai ser feito e tal. Então, a gente quer fazer com que sejam dez meses aí de muito prazer e que o público possa nos dar essa resposta também, curtindo a história que a gente está fazendo.